Ela chega, fala no bala, ahn, ela chega, fala no bala, fala no vinha, se você não tá ligado, fala no vinha, faz pose, faz cento, no piroco, gostoso, fala no vinha, de quatorze, as de quinze já quer arrebentada, as de dezesseis, tá ligado que quer, dezessete já faz neném, as de dezoito já vira mulher, as de dezenove quer pau, na buceta, as de vinte também quer, as de vinte que, ahn, as de vinte piroca no cu, joga buceta, no vinha safada, tá com as de vinte e um, olha o ZW cantando pra tu, perto da sua, nunca vou te falar, ei, ai que vontade que tá, ai que vontade que tá, vou te botar, minha piroca rolista, tô vendo com você, tu começa a sentar piranha, ai que vontade que tá, ai que vontade que tá, ai ai.